Nós estamos aqui, olha, na BR, que liga aí a ponte do Rio Arinos, ao município de Juína, porque recentemente nossa equipe recebeu uma reclamação. Primeiro, o nosso repórter Ebert recebeu uma reclamação de que ali próximo à ponte do Rio Arinos, as laterais estavam todas sujas, não dava para se ver nada. Depois o Ebert acabou voltando lá, mostrando que foi limpo. Porém, o pessoal reclamou que limparam só a parte do Rio Arinos, mas até chegar à ponte, as laterais da BR estavam todas sujas. E para nossa grata satisfação, a secretaria responsável acabou limpando desde a frente da escola técnica, onde nós estamos nesse momento, que deve ser a futura escola Tiradentes, segundo informações. E a gente nota lá em cima, a gente escolheu pegar uma imagem daqui, porque a gente vai notando que todas as laterais acabaram sendo limpas. Então, a Prefeitura Municipal atendeu o anseio da população e, num belo trabalho, a gente tem que ressaltar a importância, um belo trabalho atender na sociedade, acabou limpando as laterais da pista. Isso favorece principalmente as empresas que nós temos aqui nesse setor, nós temos várias indústrias, as comunidades que tem para cá, as várias entradas vicinais para linhas onde temos fazendas, porque muitas vezes nós chegávamos lá lateral e não conseguia ver a BR. E agora, com esse trabalho feito e bem feito, a gente nota que foi uma extensão ampla, Lucas, mostra aqui, foi uma extensão bem ampla nas laterais, acabou sendo limpo para dar mais visibilidade, com isso, evitar aí possíveis acidentes e o pessoal poder transitar com mais segurança. O povo reclamou, a gente cobrou, a Prefeitura fez e a nossa obrigação é estar aqui, mostrando o trabalho feito. Parabéns à Secretaria Responsável, Secretário Salvador e toda a sua equipe. E aí Obrigado.